Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta, que traz as principais informações da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Rony Ramos, jornalista das redes sociais da casa e comigo aqui o colega repórter da Rádio AL, João Guedes. Bom dia, João. Bom dia, Rony. Lembrando que essa transmissão ocorre em Sinal Aberto pela TVA, na Grande Florianópolis e também em Blumenau e também no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. E também estamos na Rádio Desc, nas cidades de Joinville, Lages e Florianópolis. Bem, ontem a primeira sessão do Parlamento Estadual de 2022 foi marcada pela eleição do novo presidente da casa, o deputado Moacir Sopelsa. E, João, o que a gente pode destacar aí desse momento aí também histórico, já que a gente está na 51º presidente aí da legislatura na era da democratização do país? Como é que foi a votação ontem? Então, Rony, realmente ontem na tarde aqui da Assembleia Legislativa, os deputados retomaram, deram início aos trabalhos de 2022 com essa sessão que marcou a troca de comando aqui da Assembleia Legislativa. Cumprindo um acordo que havia entre as bancadas e um acordo dentro do próprio MDB, o deputado Mauro de Nadal renunciou ao cargo de presidente da Assembleia, que ele havia sido eleito no início do ano passado. A presidência, a eleição da presidência do Legislativo é para um mandato de dois anos. No entanto, havia um acordo entre as bancadas e dentro do MDB para que esse mandato fosse dividido, para que o deputado Mauro de Nadal cumprisse um ano do mandato e o outro ano restante ficasse sob o comando do deputado Moacir Sopelsa. Então, cumprindo esse acordo, o deputado Sopelsa foi eleito por unanimidade na sessão de ontem, foram 38 votos a favor do deputado Sopelsa, que é um deputado bastante experiente, tem seis mandatos aqui na casa. E a gente tem um vídeo lembrando um pouco da trajetória desse parlamentar. Vamos ver. Nascido em Concórdia, Sopelsa é casado, pai de três filhas e tem 75 anos de idade. É um dos deputados mais experientes da Assembleia, está em seu sexto mandato, mas já ocupou diversos outros cargos públicos. Foi vereador, secretário municipal da Agricultura e prefeito de Concórdia e também atuou no governo do estado como secretário adjunto da Casa Civil e secretário estadual da Agricultura. Agropecuarista sempre esteve à frente das questões ligadas ao agronegócio catarinense. Bom, o deputado Márcio Sopelsa vai comandar os trabalhos do Legislativo nesse último ano de mandato, um ano que é bastante movimentado principalmente pela questão das eleições. Ontem, depois da sessão, o deputado Sopelsa concedeu uma entrevista ao coletivo, falou sobre os desafios. Desse ano, a frente do parlamento destacou a necessidade de atender as prioridades dos deputados e priorizar também o diálogo com os outros poderes. Vamos ver também um VT que a gente preparou sobre as perspectivas para esse mandato do deputado Márcio Sopelsa à frente do parlamento. A prioridade da Assembleia é ter um trabalho transparente. Nós fazermos aqui aquilo que é o nosso dever, aprovarmos os projetos que precisamos aprovar, fazermos que a casa seja uma casa independente, mas uma casa harmônica também com os demais poderes. Nós precisamos ter essa separação, mas temos que ter também a consciência de caminharmos juntos. E a prioridade será, a minha prioridade será a prioridade dos 40 parlamentares. Aquilo que nós tivermos que fazer aqui em defesa das pessoas, em favor das pessoas, que vá ao encontro das pessoas, não vou medir esforços para poder viabilizar. Bem, antes da eleição, do momento da eleição do deputado Márcio Sopelsa, houve a renúncia do então presidente Mauro de Nadal, que também é do MDB. Nadal, logo após a sessão, também participou de uma entrevista coletiva aqui na sala de imprensa da casa. E ele destacou também os passos, as principais ações da gestão, uma gestão mais eficiente aqui na Assembleia, com alguns pontos, e também marcada pelo maior repasse para o governo do Estado, da história, na economia dos recursos aqui do Parlamento. A gente também preparou um VT do deputado Mauro de Nadal em entrevista coletiva e a gente vai ver agora. Foi um período construído a várias mãos, das quais destaco a parceria, a solidariedade, também o apoio de todos os colegas deputados e deputadas. Nós fizemos um trabalho em equipe, assumimos alguns compromissos, nossa mesa diretora desde o início, desde o primeiro dia que assumi como presidente. E esses compromissos nós conseguimos levá-los em frente em todos os seus detalhes, com resultados bem positivos, todos eles, dos quais destaco a gestão do período, que gerou aí uma economia somente nesta casa, em torno de 400 milhões de reais, algo inédito em Santa Catarina. Então, a avaliação que faça uma avaliação muito positiva e com o espírito do dever cumprido. Bem, ontem também a gente teve uma segunda eleição para a primeira vice-presidência da casa e, para esse cargo, João foi eleito deputado Maurício Scudilar, que é do PL, né? É, exatamente. A exemplo do que ocorreu com o cargo de presidente da casa, que havia esse acordo para a divisão do mandato, na primeira vice-presidência da casa também havia esse acordo para a divisão do mandato entre deputados do Partido Liberal, do PL. O deputado Nilson Berlanda havia sido eleito em fevereiro do ano passado, junto com o deputado Mauro de Nadal, ele também renunciou. Mas, diferentemente da eleição do deputado Sopelsa, no caso da primeira vice-presidência, houve uma disputa. Dois deputados do PL apresentaram a candidatura. O deputado Márcio Machado teve a candidatura apresentada pelo líder da bancada, o deputado Ivan Nades, como o indicado pela maioria dos deputados do PL. O PL tem cinco parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. No entanto, o deputado Maurício Scudilar, que também é do partido, apresentou também a sua candidatura. E ele que acabou sendo eleito pelos demais parlamentares. Foram 31 votos pela condução do deputado Maurício Scudilar, que é a primeira vice-presidência da casa, e sete votos para o deputado Márcio Machado, do PL. Também, o deputado Maurício Scudilar tem toda uma trajetória na área da Polícia Civil. Ele já foi eleito... Ele teve dois mandatos que teve como suplente aqui na Assembleia e dois mandatos que foi eleito em 2014 e 2018. A gente também tem um vídeo aqui sobre a trajetória do deputado Maurício Scudilar. Vamos acompanhar. O primeiro vice-presidente eleito da Assembleia Legislativa, deputado Maurício Scudilar, que é do PL, está em seu terceiro mandato parlamentar e é natural de São Miguel do Oeste. Delegado de Polícia Civil de carreira, possui mais de 30 anos de experiência na segurança pública e já atuou como delegado regional da Polícia Civil de São Miguel do Oeste e de Balneário Camboriú. iniciou a vida política em sua cidade natal, onde foi eleito por duas vezes vereador. Em 2006, Maurício Scudilar, que assumiu como deputado estadual suplente e em 2010 foi eleito como deputado estadual titular, reeleito em 2014 e 2018. Bem, e para a renúncia, quer dizer, para eleição do deputado Maurício Scudilar, que a gente teve a renúncia na primeira vice-presidência da casa, do deputado Berlanda, que também destacou aí a sua passagem pelo cargo, falou da questão da harmonia também dentro da Assembleia Legislativa no ano que passou e dos trabalhos conjuntos aí que realizou também com o deputado Mauro de Nadal, então presidente da casa. E a gente tem uma cobertura bem especial lá no site da Assembleia Legislativa, também que você pode acessar pela agência de notícias, ou agencial.alesc.sc.gov.br e ali você tem acesso a todo o conteúdo produzido pela nossa redação, também na Rádio AL, na TVAL e toda a cobertura está lá nas nossas redes sociais. É só acessar o arroba Assembleia SC, arroba Assembleia SC. E a gente está aqui com o colega Tiago da Luz, que faz parte lá da gerência de redes sociais da casa, para trazer também mais destaques para a gente. Olá, Tiago, bem-vindo. O que você destaca para nós? Bom dia, Rony. Bom dia, João. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que está conectado com a gente. Então, o deputado na rede de hoje é com o deputado Von Ney Weber, do MDB. Ele que esteve conversando com o presidente da Feisport para tratar de demandas para os municípios catarinenses, em especial a disponibilidade de kits de esportes para a cidade de Monte e Castelo e de recursos já comprometidos para o município de Ermo. Se você quiser saber mais sobre as atividades do deputado Von Ney Weber, você pode acessar o Instagram dele, que é o arroba Von Ney Weber Oficial, e conferir este destaque. E por falar em destaque, eu trago aqui o destaque das nossas redes, as redes aqui da LESC, que trata de um vídeo feito pelo Gutierrez, que fala dos recursos repassados ao governo do Estado. Áreas como agricultura são beneficiadas por 362 milhões repassados da Assembleia para o governo do Estado, e esse montante é fruto de ações de economia do Parlamento catarinense no ano de 2021. E você pode conferir lá no nosso Instagram, que é o arroba Assembleia SC. Por hoje é isso, eu volto com você, Rony Ramos. Obrigado, Tiago. Lembrando que você também pode acessar todas as informações pela agência de notícias da Assembleia Legislativa. E a gente também, João, ao longo dessa semana, tem destacado lá nos nossos canais de comunicação as leis que foram sancionadas no recesso parlamentar. A gente teve uma grande movimentação em dezembro, foram 28 propostas sancionadas pelo governo e a gente também destaca uma delas, que é a distribuição de absorventes higiênicos para alunas da rede pública estadual. Isso faz parte de um programa também de saúde na educação e foi um tema muito debatido no ano passado, que agora é lei. É uma questão que é muito importante também para combater a evasão escolar das meninas e é um projeto da deputada Ada de Luca, do MDB. A gente tem um vídeo sobre esse projeto. Vamos ver. A distribuição gratuita de absorventes higiênicos para as estudantes de baixa renda em ciclo menstrual matriculadas na rede pública estadual de ensino passou a ser obrigatória com a lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do Estado. A iniciativa de autoria do Poder Executivo busca garantir o bem-estar das estudantes para o desenvolvimento das atividades escolares e de aprendizagem e, principalmente, evitar a evasão escolar, já que algumas alunas deixam de frequentar a escola por vários dias durante o período menstrual. Segundo dados das Nações Unidas, uma em cada quatro adolescentes brasileiras não tem acesso a absorventes higiênicos. Agora, a partir da sanção da lei, terão acesso ao benefício as alunas que pertencerem às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CADÚNICO do governo federal. A deputada Ada de Luca, do MDB, foi autora de uma proposta no mesmo sentido e comemorou a sanção da lei. A menina, às vezes, vai para a escola e é a primeira vez que ela dá um jeito, bota estopa, bota plástico, bota tudo porque não tem absorvente, né? Mas vaza, aí aparece o sangue, aí a menina se envergonha, não vai mais para a aula, aí quando ela volta, ela é chacota, aí ela não vai mais, aí acabou, não vai mais estudar. Se tu pensar nos detalhes que levam a muitas coisas, não estudar mais, depressão, uma série de problemas, meu Deus, é tão barato isso, né? E eu acho que o governo podia fazer para as mulheres e para as jovens estudantes carentes. Bom, só para lembrar que a gente falou agora no programa sobre a troca de comando aqui na Assembleia Legislativa, vale lembrar que o deputado Moacir Sopelsa e na presidência da Casa tem o mandato até 31 de janeiro de 2023, assim como os mandatos dos demais membros da mesa diretora. A mesa diretora tem sete integrantes, houve a troca do presidente, que agora é o Moacir Sopelsa, e também do primeiro vice-presidente, que agora é o deputado Maurício Scudillac, do PL, mas vale lembrar que os outros cinco permanecem até 31 de janeiro do ano que vem. É o deputado Kennedy Nunes, do PTB, na segunda vice-presidência, o deputado Ricardo Alba, do PSL, na primeira secretaria da mesa, o deputado Rodrigo Minotto, do PDT, na segunda secretaria, o deputado Padre Pedro Baldeceira, do PT, é o terceiro secretário, e o deputado Laércio Schuster, do Podemos, é o quarto secretário da mesa diretora. E o programa Conecta, desta quinta-feira, vai ficando por aqui, e lembrando que você pode acessar todas as notícias e informações da Assembleia Legislativa no site agencial.alesc.sc.gov.br. E vale lembrar que você também encontra informações sobre a Assembleia Legislativa nas redes sociais, nós somos o arroba Assembleia SC, no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E para as notícias da UDESC, basta acessar o udesc.br para ficar por dentro das principais informações da Universidade aqui do Estado de Santa Catarina. Obrigado por sua audiência e até a próxima!